A partir de agora, diretamente dos estúdios do Ministério Orais, sem cessar, no Rio de Janeiro, com Carlos Roberto e Rosana Nascimento. Bom dia, Espírito Santo! A Palavra de Deus, em Provérbios 2, no verso 20, nos diz assim Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos. Amados irmãos, se recebermos a Palavra de Deus e obedecer, teremos a sabedoria necessária para tomarmos decisões corretas durante toda a nossa vida. O Senhor sempre nos guardará e irá nos proteger nas armadilhas que venhamos encontrar pelo caminho. Os bons e os justos têm seus caminhos, têm suas veredas. Sejam retos e íntegros e Deus honrará os seus sonhos, os seus projetos e a sua vida. Andando em retidão, nos afastaremos das mais escolhas e, consequentemente, nos afastaremos dos maus caminhos. Deus é soberano sobre todas as coisas. Em todo o seu poder e majestade, ele escolheu nos amar e nos capacitar em nossas lutas. Busca o Senhor e ele endireitará as nossas veredas. Amém? Que sejamos sábios. Assim, estaremos no centro da vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que nos conceda cernimento e sabedoria. E que nunca nos falte a gloriosa presença do Espírito Santo em nossas vidas. Amém, amada igreja. Amanhã, mais um bom dia, Espírito Santo, com a nossa irmã Solange Teixeira. E tenha um bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Espírito Santo.